Ah, então foi culpa do Corinthians, do Luan, não ter conseguido jogar lá, né? Se liga no que o craque falou nessa entrevista, pesada. E também não entendi porque eu não tive nenhuma chance de poder entrar ali e poder jogar. Teve uma época que tinha vários machucados, não entendo também, porque eu estava sempre sendo preparado, treinando normal com o grupo, mas isso passou, eu quero pensar somente aqui no Santos, poder fazer o meu trabalho, poder fazer o meu melhor.